Cinco perguntas frequentes sobre dietas à base de alimentos de origem vegetal e saúde. Dietas à base de alimentos de origem vegetal são saudáveis? Sim! Muitas das principais autoridades em saúde incentivam dietas vegetarianas. A Kaiser Permanente, por exemplo, uma das maiores operadoras de plano de saúde dos Estados Unidos, quer tornar as dietas à base de vegetais um novo padrão de alimentação. Ou o diretor de nutrição da Harvard, Dr. Walter Willett, que recomenda a escolha de proteínas vegetais em relação às de origem animal. Ou o diretor da Escola Americana de Cardiologia, Dr. Ken Williams, que defende dietas vegetarianas como prevenção de muitas doenças comuns. Sério? Quais doenças? Estudos mostram que dietas à base de ingredientes vegetais podem diminuir o risco de muitas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, hipertensão arterial e obesidade. Mas essas dietas são seguras se eu estiver grávida ou amamentando, se eu tiver filhos pequenos ou praticar muita atividade física? Sim! Dietas 100% vegetarianas são boas também nesses casos. A Associação Dietética Americana afirma que dietas vegetarianas estritas são apropriadas para todas as fases da vida, inclusive gravidez, lactação, infância, adolescência e também para atletas. Onde vou conseguir proteína? E ferro e o cálcio? É um mito que precisamos de carne para obter proteína. Encontramos proteína em inúmeros alimentos vegetais, como feijões, grãos integrais, espinafre, brócolis, castanhas, sementes, aveia e muitos outros. Tanto esses como as folhas verdes também contêm alto índice de cálcio e ferro. Consumindo a quantidade suficiente e a variedade ideal de alimentos vegetais, não lhe faltará nada. E quanto às vitaminas, como a B12 e a vitamina D? A vitamina B12 é produzida por bactérias que vivem no solo e também no sistema digestivo de alguns animais, inclusive o nosso. Não absorvemos a vitamina B12 produzida pelo nosso organismo, então precisamos obtê-las de outras fontes. Mas não quer dizer que precisamos de fontes animais. É muito fácil e seguro suprir uma eventual necessidade de B12 com suplementos ou consumindo alimentos fortificados com a vitamina. A vitamina D é um hormônio que nosso corpo produz quando exposto à luz do sol. Então caso passe muito tempo em ambientes fechados, você pode utilizar um suplemento vegano de vitamina D. As demais vitaminas como A, C, E e K são encontradas em abundância em alimentos de origem vegetal. Uma dieta 100% vegetariana pode ser perfeitamente saudável, segura e deliciosa. Experimente!